Carola, tu não é pescoço, mas mexeu com a minha cabeça. É de meu telefone, Carola. Será que você poderia me emprestar o seu? Caralho, atacante, é isso aí. Caralho. Jantar o quê? Eu gosto de podrão. Mas como se tem 50 quilos, minha filha? Comendo podrão, mano. De podrão? Eu achei de precisa. Caralho, é escape de direto. Nossa senhora, é o tio do zap aqui, ó. O tio do zap encarnado. Gordoca, você tinha falado do meu nick, lagarto selvagem? Fala, Fogo. O nick diferenciado? O nick é alternativo, velho. Tinha um joguinho, aí tinha a opção... Aqui é o nick, eu vou pôr, né? Não vou pôr o Lucas, né, meu nome? Ah, o Lucas não é bacana. Aí tinha aquele botãozinho, né? Gerard, nick aleatório, né? Aí soltou o lagarto. Nossa. Vou mandar esse midão seu agora. Meu parceiro me chama hoje de simidão, porque simidão eu como. Puta que pariu. Cara, é mais engraçado. Não olhei o Facebook e ninguém me mandou, velho. Ô, caralho, teu Facebook é o que mesmo? Me inscreve aí de novo. Aqui, mandaram aqui. Vamos ver, ela escreveu assim no dia 20 de julho. Todos podem ver que estamos juntos à medida que caminhamos. Viver a vida é divertido. E nós apenas começamos. E nosso objetivo é a vista. Há grandes esperanças que temos para o futuro. Nós somos a família. E eu tenho todas as minhas irmãs comigo. Apenas deixe-me dizer para o registro. Estamos dando amor em uma dose de família. Aí você vê a foto. Bota o Bundona aqui. Meu totano é que é a pandeira. Meu amigo. Que isso? O Gordox mandou um cup nudes. Eu gostei. Pelo menos é um bom trocadilho. Ah, invade, invade. Aqui é deles. A gente mata eles. Calma, não é? A gente mata eles. Eu tenho um bagulho que atordou. Eu vou começar a girar. Não vou ser furtado. Nunca fui furtado, mano. Bobby Guedes. Salve, Gordão. Se o Bolsonaro for eleito, o Jax vai ter uma arma de verdade. O cara é foda. Dá salve para o Samuel, cabeça de astronauta. Nossa, imagina o tamanho da... Salve, Samuel, seu cabeça de astronauta. Ok, só que ele é aqui, guys. Vem, vem, vem. Fecha ele, fecha ele. Ele vai usar o pistouro. Calou. Ah, não deu. Correu. Será que você tem o bagulhinho? Opa, a farmácia aí foi de um clitão. Eu pego, hein? Eu pego. Daqui a quatro, pulo nela. Você tá sem mana. Fudeu. Você tá de brincadeira comigo? Ah, eu tenho flash para ser usado. Só isso que eu tenho que falar. Pega aqui, ô caco. Esporra, caralho. Vai me dar pra mim. Eu queria solar. Mano, eu vou morrer pra ele, caralho. Esse jogo não vai ser fácil não, tio Sandi. Olha lá. Nem fudendo. Ah, mas você tá vendo aqui do Blitz. Peraí, o Blitz é o quê? Suporte? Não. Ó, o cara tá dando... Ela vai querer te da rival. Meu Deus do céu. Pronto para a batalha. Alô, ela vai querer. Tomei, tomei Ignite. Faz, hein, mano? Certo. Ih, ó. Sai daqui, sai do range dele pra ele puxar. Hoje não. Hoje não. Quero vir aqui, aqui. Vamos, vamos, vamos. Faz o beiço. Usa a torre da dor. Torre da dor, torre da dor. Vai, filhão. Pode estar minha, clã. Pode estar minha. Ah, errei. Mas você, né? Você que volta. Nossa senhora, vou bater todo mundo aqui, mano. Solta, cartão. Ah, eu não tenho... Eu não tenho... Meu merda. Toma. Vamos, vamos, vamos. Alpeita. Alpeita. Ali. Vai, Alpeita. Respeita, né? Respeita. É mal o que eu machuquei ele. Fica suave, fica suave segurando o quadril. Mano, tomei atrasado, mas tô chegando. Tô chegando, tô chegando pra smitar. Tem smite, segura. Segura. Vai! Ah, moleque! A corrida do Aralto, mano. Mano. Tô ficando. Corrida. Tô fia na calma aí, mano. Tô ficando. Tô ficando. Tô ficando. Aí, mano. Tô ficando. Caralho, deu bom, 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 tá só filmando, sorrindo aquele estereotipo. Caralho, faltou um pênis pra matar ela. Faltou um pelinho, faltou um pelinho de... Do quê? Tá indo todo mundo aí, tá indo todo mundo aí. Cuidado aí. Deu ruim? Deu ruim? Deu ruim ou não? Isso, cara, adorei vincar bem. Fui solado, tipo, Sunday. Putz! Fala com essa torre aí que... Olha isso! Jack derrete a torre, mano. Olha isso, olha isso! Olha isso! Meu amigo! Só ficar atrás dos mínimos, só ficar atrás dos mínimos que tu puxa. Mas é muito novacinho! Mas é muito novacinho! Opa, deu ruim aqui, pera, vou caitar, vou caitar. Viiiita, na Disney! Vai, vai, vai! Não consigo, Moisés! Cuidado, cuidado, não, mano. Ai, olha os ossos doi! Alô, meu truta! Aquele é a Prax! No! Flash mais zero, dá pro governo oeste, meu truta! Cê é louco, mano! Cadê? O canto tá vindo? Os caras foram pra treta, mano, ninguém avisa! Cuidado, cuidado! O legal dos caras querem pro TGT1 em vez de Nibis. Deu não, T3. Nossa, primeiro cu, velho, aquele abraço. Socorro, nossa senhora! Me protege, Jesus! Acabou com esse jogo aí! Olha o dano do Draven, velho! Mano, guys, não dá mais pra brincar, mano. Oh! Nossa! Olha lá, ele vai até correndo ainda, né, mano? Que puto! Olha lá, vai rodando! Rodando! Parece o peão da casa própria ali, ele rodando! Olha aqui! Vai pro peito ali! Nossa! Solado pelo Blitz, não merecia, irmão! Vai, vai, que eu cheguei, cheguei! Calma aí! Então toma aqui, é só pode o Damião! Eu sou a torre, eu sou o elevador de torres! Oh! Meu Deus! Aí, ó! X-Pack, X-Pack! 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 Já era? Oh! Deixa, deixa que eu mato! Deixa que eu mato, Sanguebom! Vai, vai, vai! Ai, vai, vai! Possa, tá sangue trâneo, Tênis! Aquele abraço! Ai, eu consegui! Onde você vai, que eu vou estar rindo Pega o pote, me diga onde você vai Que eu vou estar rindo, vou estar rindo Vou estar rindo, vou estar rindo Alô, sangue bom Que loucura, tio Sandy